Olhem esse purê de batatas. Será que vale a pena assistir essa receita? Eu acho que vale, hein? Bem, gente, pro meu purê de batata, eu pesei até mais ou menos 750 gramas de batata, tá? Já cozida com sal, já espremi. Eu vou usar batata, manteiga, leite, noz moscada. Aqui eu botei aproximadamente 250 ml de leite, tá? Isso não quer dizer que eu vá utilizar todo esse leite, mas eu botei aqui, na descrição do vídeo, eu vou dizer exatamente o que eu coloquei. Aqui, uma colher de sopa de manha e de manteiga, tá? Vocês podem utilizar margarina, não tem problema nenhum. Bem, manteiga já derreteu, eu acho até que eu vou botar mais um pouquinho, que manteiga é tudo de bolo, é igual bacon, né? Vou colocar metade desses 250 ml de leite. E vou virar aqui com a nossa de batatas. Tomar cuidado, que eu sou um pouco desastrada, gente. Esse nosso guisado com esse purê de batata vai ser show de bola. Vou colocar uma pitadinha de noz moscada. Pouca coisa, que a noz moscada, ela é bem forte, tá? Ela dá um sabor bem acentuado. Olha o cheiro, então, dela é fantástico. Ó, só de mexer, já sei que tá precisando um pouco mais de leite. Vai os 250 ml todinho. Vou misturar, esperar aquecer isso aqui e já mostro pra vocês a textura do purê que eu quero. Gente, já tá numa temperatura alta. A textura que eu quero é essa, tá vendo? Já provei, tá ótimo de sal, tá delicioso. Se vocês quiserem usar no lugar do leite, creme de leite, e também quiserem colocar um queijo parmesão aqui, você vai elevar o nível desse purê lá para o outro planeta. O outro planeta. Obrigado.